Segundo os vizinhos, era pouco antes do meio-dia quando eles ouviram uma explosão. Quando saíram à rua, perceberam que essa casa estava pegando fogo. No primeiro momento, veio o medo, porque aqui mora um casal, né? Então, o medo da população é de que eles estavam lá dentro, já que as chamas estavam bastante altas. Eles imediatamente ligaram para o corpo de bombeiros, que chegou aqui rapidão, e logo fez uma varredura e descobriram que, graças a Deus, esse casal não estava aqui dentro. Fiquei abismado, o que aconteceu aí? Não esperava uma coisa dessa? Quando você recebeu a notícia, o que o senhor pensou? A única coisa que eu pensei foi de minha mulher, que eu disse que Deus do livro estava dentro e tinha morrido. Conseguiu falar com ela? Consegui. Tá bem? Tá bem, graças a Deus, tá bem. Aí me tranquilizou. A gente está vendo aqui o teto já caído, né? O teto caiu, com muitos papéis. O que ficava nesse quarto aí? Esse aí é um negócio de... foi um negócio da mãe dela, que tinha morrido, e ela pegou e trouxe para cá. O que o senhor perdeu aí dentro? O que pegou fogo que era do senhor? Pegou tudo. Cama, fogão, sofá, geladeira. Três geladeiras, eu fui em três embora. Ficou com a roupa do corpo. Ficou com a roupa do corpo. No meio desse trabalho do corpo de bombeiros, teve um bombeiro que viu algo mexendo no cantinho, que foi lá e viu que eram dois cachorrinhos do senhor, vivos. Dois mascotes. Ainda bem que o bichinho não morreu, né? Então o senhor tem tudo para recomeçar? Recomeço de novo. Tem tudo? Tudo. Se Deus quiser, nós conseguimos de novo. Não pode abaixar a cabeça. Como é que foi o trabalho de vocês para poder apagar esse fogo? Foi feita toda a contenção em volta do perímetro da casa para que esse fogo não se propagasse para as residências vizinhas. E durante o momento foram chegando mais viaturas de apoio e conseguiu controlar. Na hora que as primeiras equipes de imprensa chegaram, a gente já estava na fase de rescaldo. Durante esse trabalho de rescaldo foi detectado a presença de um animal, né? Porque conforme o proprietário informou para nós, existiam dois animais, porém um já tinha sido evadido do local. E esse outro animal, segundo animal, ele foi tirado, como vocês filmaram aí, conseguiram pegar essas imagens, feito o resgate dele. E esse pessoal que está agora, gente, sem nada, perderam tudo, a gente vai continuar mostrando durante a nossa programação. E se você aí de casa pode ajudar esse casal, é muito bem-vindo. Eles estão, por enquanto, aqui na rua Guanabara, na quadra 0, lote 5, no Jardim Bela Vista, em Goiânia.